O Muriqui do Norte, também conhecido como Monocarvoeiro, é o maior primata das Américas. Encontrado apenas em região de Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, possui uma população estimada de 700 a 1.000 indivíduos. Hoje, a espécie está criticamente ameaçada de extinção. Em 2004, foi descoberta uma fêmea jovem isolada de Muriqui, em um pequeno fragmento florestal nas proximidades do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, zona da Mata do Estado de Minas Gerais. A ONG SECO e a Universidade do Estado de Minas Gerais de Carangola, em conjunto com o Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Viçosa, desenvolveram um projeto para a translocação e monitoramento desta fêmea. O projeto de translocação da fêmea isolada de Muriqui tornou-se possível em 2006, a partir do convênio firmado entre a ONG SECO, a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade do Estado de Minas Gerais de Carangola e a MMX Mineração Metálicos SA. Contou também com a participação da YKS Serviços, que atuou como apoio institucional e acompanhamento técnico. Esse trabalho foi uma junção importante do meio científico, do meio acadêmico, objetivando principalmente a conservação dessa espécie tão ameaçada mundialmente. A translocação foi aprovada e acompanhada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade por meio de suas comissões específicas, o Comitê para a Conservação e Manejo do Muriqui e do Centro de Proteção dos Primatas Brasileiros. Esse tipo de atividade, por exemplo, é extremamente importante, não só estimular, como participar, pois trata de uma conservação de uma espécie super ameaçada de extinção. O trabalho para a translocação de um muriqui é resultado da soma de esforços de diversos profissionais. O trabalho dos veterinários deve ser preciso. São utilizados dardos anestésicos por via intramuscular com doses baseadas na massa corporal estimada para o animal. É um verdadeiro exercício de precisão e paciência. Nós finalmente conseguimos fazer o que nós mais queríamos durante esses três meses de preparação do projeto, após a primeira tentativa de captura, que foi a captura da fêmea hoje, o que não ocorreu em outubro. Então, após dez dias que a gente relocalizou a fêmea no campo, nós organizamos essa campanha e conseguimos, com três dias, fazer toda a mobilização da equipe, trazer o pessoal para o campo e, após uma semana de observação diária, nós conseguimos, finalmente, capturar a fêmea de muriqui no fragmento florestal aqui em Santa Margarida. Após o tiro, os primeiros cuidados são realizados. O dardo é retirado e a frequência cardíaca é monitorada. Com o animal sedado e seu estado de saúde monitorado, são realizados coletas para os diversos exames. São verificados os batimentos cardíacos, a temperatura retal e a biometria. Também são feitas coletas de fezes e sangue para análise clínica dos parâmetros parasitológicos, hematológicos padrões, esfregaço sanguíneo e coleta de pelos para análise de DNA, que auxiliam na identificação da origem do animal. Além disso, é instalado um rádio colar para monitoramento do processo de adaptação e sobrevivência da muriqui em seu novo habitat. Os procedimentos veterinários que foram realizados após a captura desse animal foram de exame físico completo para detectar o estado de saúde que esse animal se encontrava. É uma fêmea na puberdade, subadulta, pesando em média de 10 quilos, mais rígida, um animal bastante saudável. Hoje, formidavelmente, nós conseguimos uma captura no segundo tiro tentado, o que nos mostra a eficiência da campanha e, é claro, da equipe que colaborou com o trabalho. O procedimento agora correto é a gente, após ter colocado o rádio colar, que vai nos permitir monitorá-la por nove meses seguidos, fazer a soltura dela na mata do sossego, num fragmento muito grande, que, portanto, tem condições de receber novos indivíduos, exatamente para poder facilitar, para, na verdade, tentar diminuir a endogamia presente nesse grupo. A presença dessa fêmea vai ser uma possibilidade grande de recuperar essa população no futuro próximo, porque ela estando isolada, possivelmente ela poderia se extinguir, se a gente não fizesse uma ação de manejo tão importante como essa, que é a reintrodução, ou, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma translocação de uma fêmea, para que ela possa, portanto, se associar a esse grupo e aumentar a variabilidade genética deste grupo, o que favoreceria, sem dúvida, a sobrevida do grupo no futuro, ao contrário do que, se a gente não fizesse nada, poderia acontecer, na verdade, a extinção desse grupo com a morte de todos os indivíduos. A fêmea de Muriqui é levada pela equipe para a RPPN Mata do Sossego, uma reserva com vasta área de entorno que forma um bloco de floresta com aproximadamente 1.400 hectares de mata atlântica contínua, localizada no município de Simonésia, em Minas Gerais. O trabalho de translocação de primatas, de um modo geral, tem sido um trabalho feito no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, mas da espécie Muriqui do Norte, Bractelis coxantos, é a segunda iniciativa dessa natureza no Brasil e, consequentemente, no mundo. A primeira iniciativa foi feita no ano passado no estado do Espírito Santo, foi uma translocação com sucesso, e nós já estamos na metade do caminho, foi a captura, o monitoramento da fêmea, e amanhã, se tudo der certo, a soltura e translocação bem-sucedida. A reserva possui registro de um grupo de 51 indivíduos, de forma que o cruzamento da fêmea de Muriqui com os indivíduos do grupo da RPPN Mata do Sossego poderá minimizar a chance de extinção por problemas genéticos em médio prazo. Antes de ser solto, o animal é pesado e levado para uma área mais distante na reserva, onde as condições são melhores para garantir sua adaptação e sobrevivência neste local. Após algumas horas de caminhada, a equipe encontra um local para a soltura da fêmea, onde, sabiamente, o grupo de Muriquis residente habita. A soltura neste local possibilitará o contato da fêmea com outros indivíduos. Eu acho que nós estamos fazendo história, em Minas Gerais especialmente, com essa translocação. Nós estamos tomando uma iniciativa desafiadora, que não significa que toda a comunidade científica está de apoio, mas que nos remete exatamente às chances que nós estamos dando a essa população, a essa espécie de Muriqui, dela ter sucesso e ser uma espécie que nós vamos poder ver pelos próximos séculos, ao invés de ficarmos parados, esperando as populações desaparecerem, como vem acontecendo hoje na natureza. Com a fragmentação florestal, com a caça, nós temos mais da metade das populações de Muriquis hoje ameaçadas, em risco sério de extinção. Então, as iniciativas como essas são fundamentais para que a gente transforme essa espécie hoje, criticamente em perigo, em uma espécie viável e com segurança de sobrevivência no futuro. A fêmea de Muriqui sai da jaula para uma reserva, onde sua sobrevivência pode ser acompanhada por profissionais que lutam para tirar da lista de espécies ameaçadas de extinção um autêntico representante da magnífica biodiversidade brasileira. O monitoramento da fêmea de Muriqui demonstrou que não houve dificuldade em seu processo de integração junto ao grupo presente na reserva. Após um ano completo de observação em campo e pelo menos três anos de monitoramento, a fêmea já conseguiu reproduzir na natureza, criando seu primeiro filhote, que hoje já se encontra independente da mãe. já está novamente apta a realizar sua segunda reprodução. Este foi um projeto de grande sucesso e o primeiro caso de translocação da espécie bem-sucedida em todo o mundo. Para a ciência, uma metodologia validada que pode ser uma das alternativas de curto prazo para a conservação da espécie. Para gerações futuras, uma oportunidade de conviver com exemplares vivos fora de zoológicos e ter a chance de aprender sobre eles não somente através de livros e fotografias. Outro Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.